Olá, galera da AmoSéries! Oi! Oi, Alô, tá funcionando? Oi, Alô, tá funcionando? Deu certo! Eu hackeei as redes do AmoSéries e... Eu tenho que falar rápido. Entra nesse QR Code que eu te explico melhor. O AmoSéries agora é nosso. Imagina suas ideias. Imagina você criando junto comigo. A gente precisa se juntar. Tudo o que precisamos fazer... Estão cortando a gente. Eu tô pegando sinal. O FBI com certeza já tá atrás de mim. Olha, compartilha essa mensagem antes que a gente...